Olá, queridos amigos, tudo bem com vocês? Queremos agradecer por vocês nos prestigiar com a atenção de vocês e por usar esse e-mail através das redes sociais e poder assistir as nossas séries, os nossos vídeos. Hoje estamos começando uma série chamada A Hora do Juízo. É uma série que vamos ter vários vídeos e vamos falar sobre os eventos que estão acontecendo. E vamos estudar um pouco, analisar se esses eventos estão... em comunhão, em harmonia com os eventos que estão escritos aqui na Palavra de Deus. Aqui eu me chamo Harry, eu sou missionário, atuo no Ministério de Sustento Próprio, chamado IAG, Instituto de Agricultura e Evangelismo. Está aqui também o meu amigo Link, também missionário. Link, dá um oi para o pessoal. Olá pessoal, uma boa noite para vocês. Olá Harry, tudo bem? Tudo bem, Link. Estamos aqui, gente, para falar um pouco para vocês sobre os eventos que têm acontecido em vários lugares. Você tem acompanhado aí as notícias e podemos ver aí muitas coisas interessantes, Link. Sim, nós vemos que nos últimos dias tem ocorrido catástrofes, ocorrido muitos fenômenos que estão fugindo do habitual, fugindo do comum do que nós estamos acostumados. O interessante é que já estamos vivendo aí o segundo ano já de pandemia, já vamos entrar para o terceiro ano de pandemia. E desses tempos para cá, parece que as coisas assim... Estão cada vez aumentando. Parece que realmente o mundo está convulsionando. É isso que tem acontecido. E aí, nós, vendo esses eventos noticiários, nós ficamos com o desejo de abrir e conversar sobre isso com as pessoas que estão em casa e de repente até despertar as pessoas para ver o que está acontecendo, para que as coisas não só passem assim por passar, né? Mas que de repente você possa ter um livro aí em casa que você não sabe usar, mas através do estudo que vamos fazer com você, você entender como estudar esse livro e já estar atento ao próximo passo que vai ser dado. Não é isso, Link? Isso. O nosso intuito é trazer informação para você, notícia coerente, notícias que são verdadeiras, para que nós consigamos sair um pouco daquela caixinha chamada mídia, que muitas vezes traz informações que não são verídicas. Então, nós vamos trazer aqui algo que realmente está ocorrendo ao redor do mundo e como nós conseguimos entender o que isso tem a ver com a nossa vida, o que isso tem a ver com a Palavra de Deus e para o nosso futuro também. É isso aí. E muitas pessoas podem até já se perguntando, será que não são juízos de Deus que estão caindo sobre os seres humanos? Sim, essa é uma pergunta muito boa. Tanto é que o tema da nossa série é a hora do juízo. E eu tenho até uma pergunta aqui, Harry, que eu gostaria de fazer para os que nos assistem, que é quando nós falamos de juízo, o que é que vem na mente de vocês? O que é que vem na sua mente? Na minha mente, Link, quando se fala de juízo, vem assim, condenação, é um julgamento, é um julgamento, é uma condenação, destruição, é um armagedom, o tempo do fim. Então, é isso que vem. Mas, o que a Palavra de Deus, será que ela fala sobre o juízo? Será que há um juízo ocorrendo? Será que um juízo vai ocorrer no futuro? Então, é isso que nós queremos trazer para as pessoas, trazer um conhecimento real das coisas que estão acontecendo. Muito interessante, gente. E nós podemos ver aí, Link, muitas notícias interessantes, né? Nós acompanhamos os noticiários, tufões, vulcões, né? Muitas coisas acontecendo. E aí, às vezes, a pessoa que está em casa, está nos assistindo, pode já até dizer assim, é isso daí, isso é um juízo de Deus, é a ira de Deus que está caindo. Então, será que a Bíblia revela o que significa esses eventos que estão acontecendo para a gente? Sim, com certeza. O Link separou alguns eventos para a gente poder apresentar para vocês, que tem acontecido aí nos últimos dias, né? Claro. E esses eventos, eu tenho uma lista que eu vou ler para vocês, mas é interessante, Harry, que até mesmo pessoas que são ateus, eles param e olham os eventos que estão acontecendo ao redor do mundo e ficam se questionando se realmente é o fim desse planeta, se realmente nós estamos no limiar da nossa era ou se essa terra ainda vai sobreviver durante algum tempo, porque as calamidades que tem assolado realmente são drásticas. São inusitadas, né? São inusitadas. Vamos lá às notícias atuais. Aqui nós temos notícias desde o começo do ano até notícias recentes dessa semana. Nós temos aqui, ó, vulcões ocorrendo na Indonésia, na Itália e na Espanha. Um espetáculo impressionante da natureza. A lava escorre como um rio pela montanha depois de uma erupção que chegou aos 2.800 metros de altura. Foi assim que o vulcão mais alto da Europa ficou ainda maior. A transformação do Etna começou com uma série de 55 eventos vulcânicos registrados desde fevereiro deste ano. O acúmulo de material piroclástico, uma mistura de gases com matéria vulcânica, cinzas e pedras fez o vulcão crescer. Veja que esses vulcões, eles não estão simplesmente saindo de um estado de adormecimento, mas eles estão realmente entrando em erupção. Então já são 3 países. Também temos terremotos ocorrendo tanto na Espanha quanto no Havaí. E no Havaí chegou até as 6.1 na escala. Também tivemos granizo na Austrália, algo completamente fora do comum naquele país. Perfeito. Uma chuva bem forte de granizo mesmo. Enchentes na Alemanha e inundações ocorrendo tanto na Europa quanto no Oriente Médio, na China e na Turquia. As imagens que você acompanha aqui em nosso canal são do Oriente Médio. Intensas chuvas e ventos deixam Oman e várias regiões em estado de alerta nesse dia 1º de outubro. As inundações pelas fortes chuvas que caíram por 3 dias consecutivos deixam as ruas como rios e com fortes correntezas em Meca, na Arábia Saudita. Em várias regiões o cenário é o mesmo e preocupante. O Oriente Médio tem enfrentado situações muito difíceis esse ano com as pesadas tormentas que caem na região. Lembrando que no Oriente Médio a maior parte é deserto e o deserto está se inundando. Uau! Que interessante! E também no Brasil, tanto nesse ano quanto em alguns anos anteriores, nós temos tido neve. Pelo menos 10 cidades da Serra do Rio Grande do Sul também registraram neve neste início de noite com temperaturas muito baixas. No Rio Grande do Sul e em Santa Catarina o último amanhecer teve pelo menos 43 cidades com temperaturas negativas registradas e agora esse registro da neve em vários pontos aqui do sul do Brasil emocionando as pessoas no município de São Francisco de Paula em pelo menos outras 10 cidades gaúchas não só da Serra como também da região sul do estado. E a previsão é de que a neve siga nas próximas horas e que outras nevascas como esta sejam registradas aqui na Serra do Rio Grande do Sul. Alguns mais antigos que viveram há décadas atrás se lembra que o Brasil é um país onde não havia neve. Era um frio mas era um frio ameno sem no máximo ocorria alguma geada mas nada de neve. E agora estamos presenciando esse quadro. E também tivemos um tufão na China. Sim. Um poderoso e enorme tufão atingiu ontem 25 de julho a região costeira oriental da China. Poucos dias depois a província chinesa de Hainan será atingida por severas inundações. O tufão Infa a poderosa tempestade que atingiu as regiões ao redor de Xangai forçou alguns dos maiores portos marítimos do mundo a suspender as operações até terça-feira. E recentemente há dois dias atrás nós tivemos 30 tornados nos Estados Unidos ocorrendo no mesmo período nas mesmas horas ali e causaram uma destruição de chegar a varrer cidades inteiras. Foram mais de 30 tornados mas um deles atingiu violentamente uma faixa única de mais de 320 quilômetros. Este é considerado o mais longo trajeto de um tornado na história dos Estados Unidos. Ele destruiu muitas casas enquanto outras ficaram intactas. Num instante esta pequena cidade Mayfield foi arrasada quase que completamente. casas agora são apenas escombros. Brinquedos e sapatos estão espalhados entre metal retorcido e árvores despedaçadas por uma série de tornados para a qual ninguém estava preparado. E uma das últimas calamidades também que tivemos notícia foi inundações ocorrendo tanto na Bahia quanto em Minas Gerais aqui no Brasil. As chuvas fortes dos últimos dias deixaram rastro de morte e destruição na Bahia. As enchentes afetaram diretamente a vida de 69.198 pessoas no estado que registrou até o momento a ocorrência de 5 mortes e 175 pessoas feridas segundo a Sudec. Interessante. E Link a palavra de Deus ela fala alguma coisa a respeito dessas catástrofes que algum dia viriam? A gente tem algum texto na Bíblia que poderia mostrar para o nosso pessoal que fala sobre isso? Sim. Isso é uma ótima pergunta nós vamos ver hoje através da palavra de Deus o que Deus já deixou escrito lá há dois mil anos atrás que ocorreria justamente no tempo que a Bíblia considera como o tempo do fim que estaria próximo da volta de Jesus próximo realmente da consumação desse mundo e é o que nós vamos ver a partir de agora. Certo. Eu convido vocês que estão em casa nos acompanhando a abrir a sua Bíblia nós iremos abrir aqui e faremos a leitura do Evangelho de Mateus no capítulo 24 Mateus 24 que esse capítulo Harry é um capítulo escatológico ele é um capítulo que os estudiosos consideram um capítulo realmente que fala dos últimos eventos os eventos que ocorreriam no tempo do fim Certo. Mateus 24 nós vamos ler do verso 4 ao verso 8 se você quiser ler eu posso ler sim e Jesus respondendo disse-lhes fique atentos para que nenhum homem vos engane porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo e enganarão a muitos e eu virei de guerra e rumores de guerra olhai para que não vos perturbeis porque todas essas coisas devem acontecer mas ainda não é o fim pois se levantará nação contra nação reino contra reino e haverá fomes e pestes terremotos em vários lugares todos estes são o princípio das dores olha que interessante Jesus ele está falando a respeito de eventos que ocorreriam no tempo do fim ele está falando de guerras de terremotos de doenças aqui fala pestes assolando em vários lugares mas antes de falar disso Harry ele fala a respeito para que nós tenhamos cuidado porque surgiriam falsos cristos e falsos profetas enganando as pessoas enganando justamente a respeito desse mesmo tema sim e hoje quantos falsos profetas nós vemos por aí falando a respeito das calamidades mas falando de maneira errada sim dando um falso ensino eu me recordo que há anos alguns anos atrás havia um filme chamado 2012 quantos de vocês de casa não assistiram esse filme é realmente e esse filme ele era embasado justamente em um calendário você se lembra sim um calendário maia exatamente então veja era uma falsa previsão do fim dos tempos que hoje se passou e não se cumpriu nada e quantos outros falsos profetas surgiram anunciando calamidades anunciando o fim dos tempos e isso não ocorreu isso infelizmente fez que toda essa nossa geração atual desacreditasse da palavra de Deus desacreditasse de que de fato onde esse planeta nosso chegaria ao fim e também esses filmes não entrando nesses métodos de filmes mas eles acabam acostumando a gente com as calamidades então acontece e aí a gente não sente nada exatamente não sente nada aconteceu um terremoto se torna tudo comum tudo normal e as pessoas vão se sentindo insensíveis cada vez mais exatamente o interessante nesse texto aqui link também que isso aqui é uma resposta do Senhor Jesus é uma pergunta dos discípulos sim e a pergunta ali que foi que os discípulos fizeram era justamente quando Jesus voltaria e também eles perguntaram quando que seria a consumação dos séculos muito interessante e Jesus ali ele trata desses eventos de guerras ele trata de terremotos de que mais que fala ali fomes fala de guerras olha a nossa nação você que nos assiste a nossa nação está completamente em guerra as pessoas elas estão brigando olha você faz isso não você que faz assim está errado você que não faz é o que está errado então nós vemos no mundo inteiro está realmente um caos nós estamos vendo aí uma polarização muito nítida pessoas por um lado pessoas para o outro estão se formando dois grupos pessoas com ideias de um jeito outras com ideias totalmente contrárias e as pessoas estão realmente realmente ocorrendo uma guerra entre as nações entre as nações interessante e um outro detalhe importante que o texto trouxe para nós é quando ele fala dessas terremotos dessas doenças talvez você possa estar aí na sua casa pensando mas isso daí já ocorre há quantos tempos nós tivemos peste lá no ano tal nós tivemos terremotos mas um detalhe que está no versículo 8 aqui de onde nós lemos de Mateus 24 fala que isso era apenas o princípio das dores você sabe o que significa esse texto o princípio das dores poderia explicar um pouco para o nosso pessoal que nos assiste eu imagino pelo pouco que eu estudei que esse aqui seria apenas o início do que realmente viria depois que era uma coisa mais digamos assim mais difícil de suportar sim na verdade esse texto ele se remete justamente às dores que uma mulher grávida sente quando começa aquela dor leve sentir as primeiras contrações e quando está mais próximo do bebê nascer a mulher sente cada vez mais constante mais forte e mais constante as dores então nós temos terremotos temos pestes que ocorreram lá no passado é verdade mas eram eventos esporádicos que aconteciam hoje em dia os eventos eles estão toda semana se você abrir o noticiário se você fizer uma pesquisa honesta na internet você vai encontrar ali uma notícia atrás da outra de calamidades olha 30 tornados acontecendo todos de uma só vez nunca na história da terra nós ouvimos falar sobre isso é algo realmente que está as dores de parte estão se apertando nós estamos prestes a ver o nosso mundo realmente chegar no seu limiar num momento onde não não terá mais como continuar como continuar muito interessante e Jesus até nos alerta no mesmo capítulo aqui no versículo 32 e 33 Jesus ele dá uma parábola para nos ensinar ele diz assim aprendei pois esta parábola da figueira quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas sabei que está próximo o verão igualmente quando o vir diz todas estas coisas sabei que ele está próximo as portas interessante então o senhor Jesus disse que nós precisamos estar atento aos eventos assim quando antigamente o pessoal olhava a figueira já via ali os ramos então ele já sabia é o verão então nós estamos vendo os eventos nós precisamos entender que ele está à porta ele quem Jesus Jesus porque era a pergunta que os discípulos fizeram lá no início quando o senhor será a sua vinda e a consumação do século e aqui Jesus responde olha quando vocês vêem todos esses eventos convulsionando saber que já está à porta já chegou entendeu então Jesus está à porta meus queridos ele está prestes a retornar e aí para que Jesus vai retornar alguma coisa ele veio fazer sim é o que nós devemos pensar e não somente pensar é algo que nós ao longo da nossa série nós estaremos falando também né é isso aí e Link essas catástrofes calamidades é o que as pessoas falam sobre isso o que elas estão dizendo qual que é a origem é o que que eles estão como que eles estão explicando o que está acontecendo como que eles explicam isso que está acontecendo olha é as pessoas elas têm um pensamento que na verdade é um pensamento que vem através daquilo que elas recebem certo daquilo que elas recebem através da mídia através da escola o que elas foram aprendendo ali desde o início certo eu queria até compartilhar com vocês algo interessante depois tem um texto bíblico aqui que nós iremos ler e as pessoas elas falam que ocorrem essas catástrofes por conta principalmente das mudanças climáticas interessante e o que que gera essas mudanças climáticas as pessoas falam que é o efeito estufa é o aquecimento global que é a queima de combustíveis fósseis sim mas isso é o que as pessoas estão dizendo isso é o que o noticiário diz o que nós queremos saber aqui é se de fato a palavra de Deus está de acordo com isso se ela traz o mesmo pensamento popular sim ou se traz um pensamento diferente interessante então as pessoas elas costumam dizer que é a poluição que está grande né muitos resíduos estão sendo jogados no lixo a quantidade de carros que estão pelas ruas que tudo isso é que está mudando né o clima exatamente é está acontecendo essa mudança climática e está produzindo catástrofes em vários lugares né então essa que é geralmente a mais visão popular visão popular né isso é mas nós vamos ver um texto bíblico aqui bem interessante é e você que está em casa pode nos acompanhar está em Apocalipse 11 no versículo 18 Apocalipse 11 na verdade esse não é um texto é explicativo Harry certo porque das mudanças climáticas mas é um texto que vai nos mostrar lá na frente o que é que vai acontecer certo Apocalipse 11 verso 18 e iraram-se as nações e é chegada a tua ira e o tempo dos mortos para que sejam julgados e para que tu dê as recompensas aos teus servos os profetas e os santos e aquele que teme o teu nome pequenos e grandes para que destruas aqueles que estão destruindo a terra queridos esse é um verso bem complexo dá para a gente meditar muito nele aqui Harry fala a respeito de julgamento certo para que as pessoas sejam julgados julgado quem aqui está falando dos mortos mas também fala de galardão que serão dados aos servos de Deus aos santos e fala no finalzinho do verso fala que Deus vai destruir aqueles que destroem a terra muito interessante agora aqueles que destroem a terra talvez você que está acostumado com a notícia popular você esteja pensando bom quem que está destruindo a terra quem está poluindo exatamente quem está produzindo os carros isso quem está emitindo grandes quantidades de CO2 na natureza isso ou aquele que não está compensando a sua poluição que está sendo produzida mas eu queria que nós fôssemos um pouquinho mais profundo nessa noite aqui que a gente pudesse realmente pensar utilizar a capacidade neural que Deus nos deu pudéssemos meditar se realmente é isso certo essa destruição ela vai ocorrer para aqueles que estão como se diz ajudando a ocorrer as catástrofes no nosso planeta certo poluindo jogando lixo nos rios jogando esgoto ou se essa destruição Deus está falando de uma outra classe específica ou essa destruição está ocorrendo de maneira diferente porque a Bíblia ela traz um verso que diz que os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos então nós temos que entender qual que é o pensamento de Deus qual que é o propósito de Deus porque quando nós vamos para o antigo testamento ali nós nós vemos que houveram várias destruições certo destruições que até mesmo às vezes era o próprio Deus que ordenava para o seu povo Deus dizia para eles olha vão lá e destruam aquela cidade e alçem fogo nela e estava queimando estava destruindo então será que Deus ele condena algo e ao mesmo tempo ele faz aquilo que ele está condenando então é isso que nós temos que analisar sim a visão popular a respeito de quem está destruindo a terra segundo o noticiário comum segundo aquilo que que nós aprendemos na escola é justamente isso que nós já falamos a respeito da poluição a respeito a emissão de CO2 emissão de CO2 esse é um ponto importante eu vou até fazer alguns rabiscos aqui para a gente pensar um pouquinho por exemplo nós aprendemos na escola que quando é uma planta ela começa a absorver os seus nutrientes ela recebe o sol ela recebe a água os nutrientes através da sua raiz ali os minerais ela faz um processo chamado fotossíntese ali e ela nós costumamos dizer a escola nos ensina assim que as plantas elas fazem a absorção de grande quantidade de CO2 e elas fazem uma liberação de uma quantidade de oxigênio de O2 e o ser humano e todos os demais animais da face da terra eles absorvem o oxigênio e eles liberam o CO2 o CO2 então é um processo inverso sim só que o que ocorre o que ocorreu na face da terra o que ocorre é que o CO2 é o que eles dizem que causa justamente o efeito estufa então é isso que está destruindo a camada de ozônio está causando o derretimento da geleira lá do polo norte do polo sul e está causando as mudanças climáticas e a destruição do nosso planeta é isso que nós ouvimos falar através do noticiário certo porém eu faço uma seguinte pergunta se os animais e os seres humanos eles liberam mais CO2 e consomem mais oxigênio então quanto mais animais nós tivermos certo pior fica a situação sim correto? sim e quanto mais plantas nós tivermos melhor é para a reconstrução né da camada de ozônio melhor é o equilíbrio climático né para manter o equilíbrio sim e o que através de todos esses anos as pessoas mais têm consumido carne né agora nós vamos mudar um pouquinho o foco aqui só para vocês entenderem no final vocês vão compreender onde eu quero chegar as pessoas consomem cada vez mais carne alimentos carnes alimentos carnes seja o boi seja a vaca ou seja qualquer outro tipo de animal sim quanto mais desse tipo de alimento elas consomem mais necessário é o mercado comprar esse tipo de alimento sim e mais necessário a indústria vai produzir esse tipo de alimento sim só que esse tipo de alimento emite cada vez mais CO2 porque se eu tenho uma vaca solta na natureza ela vai produzir uma pequena quantidade sim e a quantidade de grama de árvores que é ao redor vão compensar muito mais mas quando eu coloco em um confinamento ou num pequeno pasto milhares de cabeça de gato entende? e fora isso também Link pra você justamente ter esses animais você precisa também devastar uma grande área exatamente aí que é o ponto central Harry porque pra mim a maior devastação que ocorre hoje no Brasil e no mundo afora é justamente pra produção desses tipos de animais destroem florestas derrubam florestas fazem queimadas justamente pra esses animais e um outro fator interessante é que eles também fazem isso pra produção de grãos mas 90% ou mais desses grãos é justamente pra alimentar esses animais que estão em confinamento olha que interessante entende? então a maior emissão de CO2 ela tem ocorrido por conta de um fator que começa justamente na nossa boca aquilo que nós estamos comendo porque se você é uma pessoa vegetariana se você é uma pessoa que come plantas você automaticamente vai plantar plantas verduras frutas pra você comer e você está fazendo com que assim aumente a produção de oxigênio a produção de oxigênio que é justamente aquilo que nós precisamos para sobreviver e também que vai melhorar o nosso ambiente a qualidade de vida a pureza do ar entende como uma coisa leva a outra então a mídia popular diz que o problema está no CO2 mas ninguém ensina que as pessoas precisam mudar os seus hábitos pra que elas consigam melhorar o meio ambiente o que elas dizem é que as indústrias precisam fechar os carros precisam parar e claro que isso também polui tem a sua parcela exatamente mas o que eu quero dizer é o seguinte às vezes você emite algo que você gosta e por outro lado você está poluindo com seu jatinho particular e com várias outras coisas agora pra Deus na palavra dele o que é que está causando a destruição do planeta esse é o ponto central que nós queremos a bíblia ela chega a algum ponto que ela fala de alguém que já destruiu a terra olha a bíblia ela cita três grupos três grupos que estão destruindo a terra ou que já destruíram e nós vamos falar a respeito desses três certo o primeiro e talvez alguns vão até se espantar quando nós dissermos aqui sim está lá em Gênesis no capítulo 6 Gênesis capítulo 6 vamos ler o verso 7 Gênesis capítulo 6 verso 7 acompanha a gente aí em casa e diz assim e o Senhor disse destruirei o homem a quem criei da face da terra tanto o homem quanto o animal e as coisas rastejantes e as aves do céu pois me arrependi de tê-los feito olha então o primeiro que Deus diz que destrói a terra que destruiu no passado é o próprio Deus a palavra de Deus diz que o primeiro que destruiu foi o próprio Deus o próprio Deus por que aí vem a questão por que Deus destruiu Deus ele é o criador ele que criou todas as coisas criou o céu criou a terra criou o mar então ele tem direito ele fez ele pode desfazer ele é o criador e ele desfez esse relato que nós estamos lendo aqui é o relato do dilúvio Deus ele destruiu através das águas do dilúvio o planeta todo sim nós lemos aqui aí você pode falar não mas o texto está dizendo que destruiu os animais destruiu o homem mas aí no verso nós vamos ler o verso 5 também o que que fala aí no verso 5 e Deus viu que a maldade do homem era grande na terra e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era apenas viu continuamente então esse foi o motivo pelo qual Deus destruiu Deus destruiu a terra porque a maldade do ser humano estava tão grande mas tão grande que o Senhor falou olha não tem mais jeito só há maldade então eu preciso encerrar aqui com a história humana em certa medida a gente poderia dizer que foi o grande reset de Deus foi o grande reset muito bem agora a gente vai continuar lendo no verso 11 de 11 a 13 a terra também estava corrompida diante de Deus e a terra estava cheia de violência e Deus olhou para a terra e eis que ela estava corrompida pois toda a carne havia corrompido seu caminho sobre a terra e disse Deus a Noé o fim de toda a carne chegou diante de mim pois a terra está cheia de violência por meio deles e eis que eu os destruirei com a terra olha só então Deus destruiu o ser humano destruiu os animais as plantas juntamente com a terra então Deus ele é o primeiro do qual a Bíblia nos relata que causou a destruição do planeta com um propósito definido que era acabar com a maldade que estava arraigada em torno de todo o planeta mas lembrando que Deus também conservou ali através da arca um grupo de pessoas apenas oito pessoas que mantinham a integridade e que eram fiéis ao Senhor obedeciam as suas leis muito interessante quem mais Link que a gente poderia ver que teve essa atuação de destruição também nós acabamos de ler o primeiro livro da Bíblia o livro de Gênesis o princípio de tudo agora nós vamos para o último livro o livro de Apocalipse e ali vai trazer o segundo grupo mas é um grupo que ainda não causou a destruição mas é o texto que nós vamos ler vai falar de algo futuro que ainda vai ocorrer certo Apocalipse 16 Apocalipse 16 nós vamos ler o verso de 1 a 4 diz assim gente e eu ouvi uma grande voz que saiu do templo dizendo aos sete anjos ide pelos vossos caminhos e derramai as taças da ira de Deus sobre a terra isso para um pouquinho então o verso está dizendo que há um grupo de anjos sete anjos que eles possuem umas taças cada um deles tem uma taça é a taça que contém a ira de Deus e ela foi derramada na onde? sobre a terra sobre a terra então veja bem são anjos que vão causar agora a destruição da terra mas amando do próprio Deus porque ele é o criador e ele é quem pode tomar as decisões vamos continuar lendo onde é que ele vai derramar essas taças Harry e foi o primeiro e derramou a sua taça sobre a terra e recaiu uma fétida e dolorosa ferida sobre os homens que tinham a marca da besta e sobre aqueles que adoravam a sua imagem olha só então há um grupo especial de pessoas que vão receber essa praga essa praga essa taça que na verdade se a gente ler no capítulo 15 essas pragas que estão caindo elas são a consumação da ira de Deus é o momento final da história terrestre onde Deus ele vai destruir novamente o planeta por conta da maldade da maldade do coração humano agora a pergunta é será que nós já chegamos a esse tempo? vamos continuar lendo e o segundo anjo derramou a sua taça sobre o mar e este se tornou em sangue como um homem morto como de um homem morto e toda a alma vivente morreu no mar pode continuar e o terceiro anjo derramou sua taça sobre os rios e nas fontes das águas e eles se tornaram em sangue isso então nós vemos aqui essas taças sendo derramadas na terra no mar e nas demais fontes das águas certo então Deus que construiu o céu a terra e o mar ele está destruindo agora a terra o mar e as fontes das águas ele está a mesma obra que ele fez através do dilúvio agora ele está no momento final consumindo novamente a terra não através de água mas através de outros fatores entendi e todos vão sofrer esses acontecimentos ou vai ter algum grupo que não vai sofrer esses acontecimentos de destruição ótima pergunta Harry vamos para Apocalipse no capítulo 14 perdão no capítulo 7 capítulo 7 capítulo 7 nós vamos conhecer um grupo seleto que não vai sofrer esse tipo de condenação qual vai ser? vamos ler de 1 a 3 e depois destas coisas eu vi quatro anjos de pé nos quatro cantos da terra retendo os quatro ventos da terra para que o vento não soprasse sobre a terra nem sobre o mar nem sobre árvore alguma e eu vi outro anjo subindo do leste tendo o selo do Deus vivo e ele gritava em alta voz aos quatro anjos aos quais havia sido concedido ferir a terra e o mar dizendo não firais a terra nem o mar nem as árvores até que tenhamos selado os servos de nosso Deus em suas testas olha meus queridos que interessante mais um uma descrição de anjos que estão prontos para soltar ventos e destruir a terra então uma ação novamente que ocorre através dos anjos sim porém vem um anúncio dizendo para que eles ainda não soltassem os ventos porque ainda não havia chegado o momento por que que não chegou o momento faltava ainda selar na fronte os servos de Deus os servos do Deus vivo muito interessante agora com o que que é selado será esses servos o Harry nossa muito interessante né Link como que é selado olha esse selamento ele ocorre através do que nós chamamos do selo de Deus ou o sinal de Deus então assim como a besta tem um sinal né vocês já devem ter ouvido falar muito por aí o sinal da besta será que é um chip será que é aquilo uma marca né o que que é o sinal da besta então Deus também tem um sinal Deus também tem um sinal e esse sinal ele é tão especial que Deus resolveu colocar dentro da sua palavra para que ninguém fosse enganado e também melhor do que colocar dentro da sua palavra ele colocou dentro dos seus mandamentos para que todo aquele que quisesse conhecer a vontade de Deus pudesse encontrar um meio de escapar dessas pragas mas pode falar Link eu queria só dar uma pausa que nós temos um livro aqui que fala muito sobre esse assunto e talvez você aí de casa que nunca leu esse livro ou não conhece eu queria mostrar para vocês é uma publicação do IAG é esse livro aqui A Grande Controvérsia é um livro maravilhoso que se você tem curiosidade de entender mais sobre esse assunto da marca da besta o sinal de Deus você vai entender mais lendo esse livro tá é um livro de 646 páginas vocês vão amar esse livro ele fala muito sobre profecias e os eventos que estão acontecendo agora é para você ficar mais aí antenado no que está acontecendo não deixa de adquirir esse livro no final ali nos comentários você pode me perguntar como que adquirir esse livro maravilhoso esse livro realmente é espetacular eu já li estou relendo e indico para qualquer pessoa que queira adquirir ou se você já tem não perca tempo faça uso desse material especial então nós vimos aqui dois grupos Deus destruindo a terra no princípio e uma nova destruição já marcada para o final dos tempos então os anjos estão ali retendo eles estão ali segurando as calamidades exatamente porque a destruição é certa meus queridos essas coisas que nós vemos na natureza são sinais de que o fim realmente está às portas de que o nosso Senhor Jesus em breve vai voltar Deus está chacoalhando os habitantes da terra ele está tentando avisar para que as pessoas saiam da fugiu a palavra da humanidade eu ia falar do estado de letargia saiam da sonolência para que as pessoas acordem olhem para as suas vidas olhem para o que você tem feito será que a minha vida está realmente agradando a Deus será que eu sou digno de herdar o reino eterno habitar com os seres santos ou será que a minha vida está de tal maneira que o que resta para mim é unicamente a destruição e Link quem recebe a gente viu aqui que algumas um grupo de pessoas vão estar selados e não vão receber essas catástrofes agora quem são as pessoas que vão infelizmente passar por essas catástrofes vão sofrer com essas catástrofes olha eu queria que a gente pudesse ler agora sim Apocalipse 14 nós já lemos ali no no capítulo 16 nas pragas falando que são aquelas pessoas que tem o sinal da besta certo mas no capítulo 14 vai falar novamente desse grupo de pessoas mas vai fazer uma separação falando do grupo de pessoas que não vai receber e vai dar uma característica especial a eles interessante vamos ler Apocalipse 14 verso verso 9 e 10 então acompanhem conosco diz assim e seguiu-os o terceiro anjo dizendo em alta voz se algum homem adorar a besta e a sua imagem e receber sua marca em sua testa ou na mão este beberá do vinho da ira de Deus que é derramado sem mistura no cálice da sua indignação e ele será atormentado com fogo e enxofre na presença dos santos anjos e na presença do cordeiro olha então não é brincadeira isso a bíblia é clara em dizer meus irmãos de que a destruição vai ocorrer que há um lago de fogo e enxofre da qual as pessoas que receberem o sinal da besta a sua marca seja na fronte ou na mão eles vão sofrer a condenação final eles vão sofrer a destruição final agora no verso 12 Harry fala de um grupo ali de pessoas e quais são as características que eles precisam ter para não sofrer essa condenação aqui está a paciência dos santos aqui estão aqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus muito bem então essas pessoas se você é alguém que se enquadra nisso daqui você não quer acabar morrendo num lago de fogo enxofre você não quer sofrer a condenação que está preparada para os ímpios o que você precisa fazer guardar os mandamentos de Deus e ter a fé de Jesus hoje nós vamos fazer só um resumo sobre isso né mas ao desenrolar da nossa série nós vamos falar mais especificamente sobre isso daqui acompanha os demais vídeos porque nós vamos realmente mastigar todo esse conteúdo e você vai tirar suas dúvidas dúvidas vamos falar mais sobre o sinal da besta sobre os eventos dos últimos dias vamos falar sobre o juízo a gente sabe que todos nós estaremos perante Deus e ele vai julgar todos os casos todas as pessoas então nós precisamos saber quando vai ser isso e o que a gente pode fazer para a gente estar preparado para esse momento não é à toa que o nome o nome da nossa série significa a hora do juízo com esse objetivo que nós temos em mente de poder levar para vocês esse conhecimento sobre o que é a hora do juízo o Harry só para a gente voltar lá atrás onde nós começamos sim a nossa pergunta era justamente quem está destruindo a terra certo nós vimos aqui apenas duas classes Deus e os anjos mas Deus disse lá em Apocalipse 11 que ele destruiria aqueles que estão destruindo a terra até agora essas duas classes que nós lemos aqui elas não se enquadram nos que vão sofrer a destruição Deus não vai ser destruído e nem os anjos serão destruídos mas quem afinal vai ser destruído e quem está destruindo a terra muito interessante agora é que vem a nossa resposta e o nosso terceiro e último grupo certo vamos para o livro de Juízes lá no capítulo 6 acompanhem conosco Juízes capítulo 6 vamos ler o primeiro verso diz assim e os filhos de Israel fizeram o mal aos olhos do Senhor e o Senhor os entregou na mão de Midian por sete anos dos Midianitas dos Midianitas isso então é só para a gente pensar um pouquinho aqui nesse momento quem era o povo de Israel os filhos de Israel era o povo de Deus era o povo de Deus sim Deus havia tirado eles do Egito havia libertado o povo e havia escolhido eles antes mesmo sequer deles nascerem Deus fez um pacto lá com Abraão lá com Abraão que era o avô de Israel sim e o escolheu para ser uma nação santa e um povo peculiar então aquele povo era o povo de Deus mas aquele povo de Deus Harry diz a palavra aqui que eles fizeram o que era mal aos olhos do Senhor eles deixaram de ouvir a voz de Deus e de guardar os mandamentos do Senhor sim e por conta disso Deus os entregou nas mãos dos Midianitas que seriam os inimigos deles eram os inimigos do povo de Deus o povo que mais perseguia e que mais o povo de Deus tinha medo e aversão contra eles certo continuando no verso 3 agora e assim quando Israel semeava os Midianitas subiam e os Amalequitas e os Filhos do Oriente até eles subiam contra eles pode ler até os 5 e se acampavam contra eles e destruiam o produto da terra até chegarem a Gaza e não deixavam sustento para Israel nem ovelha nem boi nem jumento pois eles subiam com o seu gado e suas tendas e vinham como locustas em multidão que seriam garfunhotos em multidão pois tanto eles quanto seus camelos eram inumeráveis e entravam na terra para destruí-la então o que o inimigo do povo de Deus fazia na terra destruia a terra deles eles destruíam a terra eles eram os inimigos do povo de Deus mas vejam queridos Deus permitiu essa destruição sim porque eles haviam agido contrário à vontade de Deus eles haviam feito o que era mal e Deus permitiu que o povo que não era o povo de Deus mas o povo que era o inimigo do povo de Deus fizesse aquela destruição com o povo de Israel então o que o texto está querendo nos dizer é que o inimigo do povo de Deus é quem está destruindo a terra interessante e o que o inimigo do povo de Deus de fato faz Harry eles não guardam os mandamentos de Deus é por isso que eles são inimigos porque Deus ele tem uma lei assim como um pai que ama que cuida dos seus filhos e que dá ordens Deus também dá ordens para os seus filhos e aqueles que não obedecem as suas ordens se tornam os seus inimigos Jesus mesmo disse aquele que me ama guarda os meus mandamentos isso e aquele que comigo não a junta espalha espalha então queridos nós já descobrimos aqui quem são os verdadeiros destruidores da terra e aqueles a qual Deus vai destruir aqueles que Deus vai destruir são aqueles que não guardam os mandamentos de Deus mas aqui também vem outra pergunta para nós Harry sim por que que Deus permitiu o sofrimento do seu povo infelizmente eles fizeram o que era mal aos olhos do Senhor fizeram o que era mal Deus queria fazer o que com eles queria chamar atenção queria que eles se arrependessem e foi o que aconteceu vamos ler lá no no verso 6 a 7 certo e Israel ficou grandemente empobrecido por causa dos midianitas e os filhos de Israel clamaram ao Senhor e sucedeu que quando os filhos de Israel clamaram ao Senhor por causa dos midianitas o Senhor enviou um profeta aos filhos de Israel que eles disse assim diz o Senhor Deus de Israel eu vos fiz subir do Egito e vos retirei da casa da servidão isso pode parar por aí então o povo de Deus quando se viu apertado pelos midianitas suas casas foram destruídas suas plantações destruídas então eles clamaram a Deus e Deus queria justamente isso queria que o povo se arrependesse e clamasse a ele e quando eles fizeram isso o que Deus fez Deus abandonou não vamos ver então verso de 11 a 14 agora e veio ali um anjo do Senhor e se assentou debaixo de um carvalho que fica em Ofra que pertencia a Joás a Biesrita e o seu filho Gideão debulhava o trigo no lagar para escondê-los dos midianitas e o anjo do Senhor lhe apareceu e disse o Senhor está contigo homem poderoso e valente muito bem até o 14 Gideão lhe disse ó meu Senhor se o Senhor está conosco então por que tudo isso nos sobreveio e onde estão todos os milagres os quais nossos pais nos contaram dizendo o Senhor não nos fez subir do Egito agora porém o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos midianitas e o Senhor olhou para ele e disse vai neste poder e tu salvarás Israel da mão dos midianitas não te enviei eu? olha só que lindo né sim Deus ele não abandona o seu povo queridos Deus ele quer que o seu povo se arrependa se converta dos seus maus caminhos e se volte para ele e quando o povo faz isso Deus ele tem os seus escolhidos Deus ele chamou ali Gideão para que ele pudesse libertar o povo justamente dos midianitas sim que era o povo que estava destruindo a terra destruindo a terra e ele conseguiu Harry? sim conseguiu com apenas 300 soldados com um grupo mínimo de pessoas porque muitas vezes o povo de Deus é a minoria sim Gideão foi lá e obteve a vitória porque Deus estava com ele é interessante Link que nessa história de Gideão ele saiu com um grande exército 32 mil pessoas mas aí só mesmo os que realmente tinham interesse integridade e vontade mesmo de atuar na causa é que ficaram não estavam com pensamento em outras coisas infelizmente a grande maioria estava mais interessado no seu bem estar nas suas preocupações familiares nos seus afazeres mas aqueles 300 eles estavam realmente dados a batalha eles estavam com a sua vida entregue nas mãos do Senhor a gente consegue ver algum paralelo disso com os dias atuais que estamos vivendo com certeza Deus tem os seus escolhidos também e os escolhidos que Deus vai usar para ser os seus representantes é justamente aqueles que se entregam completamente na mão de Deus muito interessante a pergunta final eu acho que nossa que nós temos para os nossos amigos é que talvez Deus vai permitir que você passe por dificuldades mas Deus quer que você tome uma decisão e a pergunta que eu faço é o seguinte quando você passa por dificuldade qual é a decisão que você tem tomado você tem se ajoelhado tem orado a Deus tem buscado compreender qual é o motivo do seu sofrimento ou você faz parte daquele grupo de pessoas que reclamam que murmuram que se estressam entenda talvez você esteja passando por alguma coisa nesse momento porque Deus está tentando chamar sua atenção Deus quer que você se volte para ele Deus quer que você se entregue completamente nas mãos dele Gideão foi chamado por Deus e Deus te chama hoje para ser um servo especial na mão dele porque Deus quer te usar para levar essa mensagem para outras pessoas também para que não só você mas muitos outros possam obter o selo de Deus e obter a salvação para que você também possa se livrar das pragas não só você mas toda tua casa todos os teus amigos então o meu apelo para vocês hoje é que vocês se entreguem na mão do Senhor que vocês busquem a Deus de todo coração de toda a alma de vocês e de todo entendimento vamos começar a pensar meus queridos então link fazendo um apanhado aqui nós estamos vendo essas catástrofes calamidades tudo isso está acontecendo por causa como a gente viu aqui na bíblia pela maldade dos homens não tirando os méritos mas realmente percebemos que o mundo o mundo está caminhando para o fim como você falou isso aí são apenas os princípios das dores assim como a mulher que está de parto as dores vão aumentando aumentando até realmente dar a luz e tudo isso o apelo do Senhor hoje é para que as pessoas se arrependam se voltem para Deus maravilha e lembrando que a nossa série ela continua hoje nós falamos a respeito do que vai acontecer mas isso que vai acontecer lembra que nós falamos de duas classes os que terão receberão o sinal de Deus e os que receberão a marca da besta a pergunta que fica para nós e que nós responderemos nos próximos vídeos é quem são essas duas classes de pessoas elas já foram julgadas quando começa o julgamento quando termina já ocorreu está ocorrendo então é isso que nós estaremos falando ao decorrer da nossa série é isso aí pessoal quero agradecer a vocês que assistiram aí a esse vídeo é um vídeo inicial é um vídeo introdutório ainda temos muitas coisas para a gente conversar para a gente debater e esperamos as suas perguntas façam suas perguntas se ficou alguma dúvida você pode fazer um comentário nos recadinhos você pode colocar um recado um comentário uma sugestão e não deixe de assistir os próximos vídeos a hora do juízo serão todas as terças às 18h44 depois vocês vão entender porque esse horário então um grande abraço para todos é isso aí Link é isso aí Harry um grande abraço que Deus abençoe a todos vocês até a próxima pessoal fiquem com Deus um grande abraço um grande abraço um grande abraço Obrigado.